Sejam bem-vindos a ERDS Avança para a segunda edição do ciclo de entrevistas dedicadas ao início do ano letivo, em particular no que o Conselho de Tomar diz respeito, um ano letivo que não será igual a nenhum outro que possa fazer parte da nossa memória coletiva, isto perante o contexto pandémico que atravessamos. Desta feita, estamos em estúdio com Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Escolas Templários. Professor Paulo Macedo, bem-vindo, obrigado pela presença e pela disponibilidade para esclarecer quem nos ouve e quem nos vê, ainda para mais numa situação tão delicada que atravessamos. Permita-me colocar-lhe uma questão mais global aqui para tentar perceber o seu estado de espírito enquanto diretor de um grupamento de escolas. a que o rosto principal e alguém que deverá transmitir, se possível, uma mensagem de tranquilidade para docentes, não docentes, alunos, encarregados de educação, tem algum receio daquilo que aí possa vir? Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Pois bem, o estado de espírito neste momento é diferente dependendo das diferentes situações que temos escola a escola, dentro de um agrupamento que abrange um total de 18 ou 19 estabelecimentos, espalhados pelos diferentes freguesias daqui do concelho, das 11 são 8 freguesias, e cada situação é uma situação, desde o pré-escolar até ao secundário, não falando depois também da parte do ensino profissionalizante e dos adultos, também temos a nível docento qualifico e não só, mas é com tranquilidade que vamos preparando porque já o transmiti e vou continuar a dizer que temos um corpo de docentes, um corpo profissional, seja docentes ou não docentes, que têm feito um excelente trabalho e a prova disso é aquilo que se verificou desde o aparecimento deste surto epidémico em março e até terminar o ano letivo. Portanto, fomos vivendo todo aquele período de forma diferente porque, como é, do conhecimento global, logo que foi decretado o tal estado de emergência e tivemos que encerrar as escolas, as escolas, nós continuamos enquanto escola secundária, escola sede do agrupamento e também a escola EB1 dos Templários, EB1JI dos Templários, como escolas de referência para alunos, filhos de agentes de segurança, forças de segurança, funcionários ou técnicos dos centros de saúde, dos hospitais, lares e outros e permitiu-nos durante esse período nos irmos adaptando às situações que iriam aparecendo de pais encarregados de educação, famílias que nos contactavam para colocar as suas crianças nos estabelecimentos do agrupamento. O facto de também termos servido aquelas refeições por todo o concelho com a ajuda impressionante das próprias muitas freguesias e, logicamente, da Câmara, fomos-nos adaptando e depois tivemos novamente que nos adaptar quando regressaram às escolas, principalmente à escola secundária, os alunos do 11º e 12º ano se prepararem para as provas de ingresso no superior, os ditos exames, o que também nos deu aqui alguma experiência de como reagir perante esta situação. E pronto, e depois os meus colegas, efetivamente, este ano foi um ano, tanto o ano que terminou como o ano que vamos iniciar é um ano típico, diz respeito, inclusive às provas, aos exames. Portanto, iniciamos um ano letivo agora em setembro, que é ao mesmo tempo que estamos com a segunda fase de exames do secundário. Portanto, os docentes estão a preparar o ano letivo, o Conselho de Turmas também há do centro, estão, não só os exames a decorrer, mas também a ver provas e agora a rei apreciou silêncio. Portanto, há aqui todo um trabalho nestes quase, nem chega a 10 dias, em termos de fazer tudo, apesar de muita coisa já estar feita desde o mês de julho, mas a sensação que temos é que, mal terminou um ano, já estamos a iniciar o outro, quase nem sentimos que terminou. Todas as normas que já foram tornadas públicas, normas, regras da Direção-Geral da Saúde para serem colocadas em prática, neste caso no agrupamento de escolas templários, são normas execuíveis perante a realidade do conjunto de escolas que fazem parte do agrupamento? Pronto, mas como eu ia dizer, precisamente, portanto, tivemos que elaborar logo em março, quando encerramos as escolas, um plano de contingência para o agrupamento, como todos os estabelecimentos tiveram que o fazer, mas na prática, se tivéssemos que o aplicar, era só na tais escolas de referência, porque nas outras escolas não tinham alunos. E agora é que vamos, entre aspas, testar se efetivamente aquele plano de contingência elaborado naquela altura, agora vai-se referir a algumas adaptações, vai ou não resultar para as diferentes escolas que existem no agrupamento, nas diferentes freguesias, porque uma coisa é falar de um género de infância com poucas crianças, ou um género de infância com muitas crianças, ou uma escola do primeiro ciclo de uma determinada aldeia, ou uma escola do primeiro ciclo, já com bastantes turmas, ou uma escola secundária, ou uma escola do segundo e terceiro ciclo. Portanto, estamos a preparar para que tudo corra da melhor forma. E pensamos que sim, que efetivamente, com a experiência da parte dos não-docentos, dos centros operacionais, reuni com eles nos últimos dois dias, em momentos diferentes, para não juntar tantos funcionários, e os meus colegas docentes, penso que sim. Sim. Apesar de haver algum receio, como eu costumo dizer, atendendo à faixa etária de muitos dos docentes e não-docentos, estamos a falar de pessoas com mais de 60 anos, e alguns com doenças de risco. E eles preocupam, efetivamente preocupam, porque a notoria perguntava-me se os docentes e não-docentos tinham sido testados à Covid-19. E efetivamente não foram. Portanto, só houve aqui um conjunto de poucos assistentes operacionais, os tais que tiveram que, quando regressaram as crianças aos jardins de infância, naquela fase de junho-julho, esses sim foram testados. Mas todos os outros não foram. Portanto, e há aqui algum receio. A não ser que, individualmente, cada docento, por sua própria iniciativa, o tenha feito. Mas essa parte era importante ter sido, para as pessoas também ficarem um pouco mais descansadas. Pronto, e agora estamos a preparar tudo. Mas essas regras, diria que, traçadas a régua e esquadro, por quem não conhece a realidade de todas as escolas, e cada escola é uma realidade, será ou não possível aplicá-las à risca, no que diz respeito ao agrupamento? Não, não, é assim, não é possível aplicar, porque, portanto, uma coisa são as regras, portanto, nós recebemos orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e depois recebemos orientações da Direção-Geral de Saúde. Que prevalecem. São aquelas que prevalecem. Mas depois, quando vamos aplicá-las na prática, o que é bastante conhecido, que é a questão da distância entre os alunos professores, numa sala de aula, todos nós sabemos que cada escola é uma escola, tem uma realidade própria, temos aqui escolas do primeiro ciclo, que já são escolas muito antigas, e que aquelas salas até são salas relativamente jeitosas. Se forem salas para uma turma de 10, 12, 13 alunos, tudo bem, conseguimos manter a distância. Agora, quando temos turmas que a podem atingir, e atingem algumas delas os 28, e for a nível do secundário, até podem ir algumas até aos 30, 30 e poucos alunos, já começamos a ficar com algum receio. Portanto, o normal seria, para não estarem todos os alunos ao mesmo tempo naquela sala com o professor lá dentro, haver a possibilidade ou desdobrar a turma, ou adquirir aqui um regime misto, que também está previsto, de forma a que nem todos os alunos viessem ao mesmo tempo para a escola, e uns pudessem ficar em casa, mas depois isto rodava de forma a que não havia problema. E nós estamos a preparar para esse regime misto. Na prática, temos que fazer o nosso plano, que foi uma das últimas recomendações, o nosso plano de atuação para o regime presencial, que é aquilo que vai decorrer a partir já da próxima segunda-feira, e já nos temos que ir preparando para a eventualidade de um regime misto, ou não presencial. E se estivéssemos a começar o ano letivo no regime misto, que era aquilo que a grande maioria dos diretores dos agrupamentos escolares pretendia, estávamos mais calmos, com menos receios. Mas não nos foi autorizado porque a regra, repito, é mesmo o regime presencial. E só com a autorização da Direção Regional de Saúde e da própria entidade da saúde local a dizer que não há condições para continuar no regime presencial é que podemos passar ao regime misto. Pronto, assim iremos começar. Mas não posso dizer que... E isso só irá acontecer num pior cenário? Pois, nem nós sabemos o que é que se entende para o pior cenário. Efetivamente, também temos que perceber que, e passar para um regime misto, em que tem que haver aqui algum ensino à distância de alguns alunos. Já fizemos internamente, a nível do agrupamento, um pequeno balanço do que aconteceu no ano passado, porque tivemos que criar o nosso plano de ensino à distância, fizemos uma avaliação, uma monitorização, e concluímos que muitos dos jovens, crianças, da escola pública ficaram privados de efetivamente terem aulas, porque não é só ter o computador. Pergunta-se por vezes, mas o aluno tem computador, não é ter o computador, é ter o computador. Com as condições que o computador tem que ter para ter, neste momento, umas aulas de ensino à distância, ter a respectiva acesso à internet, e que todos sabemos que há muitas zonas aqui do próprio concelho, é assim, eu até posso ter acesso à internet e não ter internet, é ter condições dentro do próprio seio familiar de ter aquilo que me preocupa bastante, que é ter o que comer, não é por acaso que distribuímos tantas refeições às crianças durante aquele período, ou ter alunos que telefonam para a escola, se podem ter acesso ao seu suplemento alimentar, porque deixaram de o ter. Tudo isto, por muito que não queiramos entender, criou clivagem concreta entre os que têm acesso e os que não têm acesso ao ensino. Portanto, ou garantimos logo início que para um regime misto vamos ter todas estas condições, ou então vamos continuar a criar dificuldades aos alunos, porque o aluno vai para casa, mas não tem todas as condições como tem outro aluno que vive com estas condições. Ou seja, se for necessário, à pressa, permita-me expressão, transitar para o regime misto, há aqui o risco, então, de perivar? Ainda há um risco, continua a haver esse risco, pronto, efetivamente o Ministério da Educação deu a entender que iria apetrechar as escolas para o início do ano letivo com novos equipamentos, principalmente para os alunos de escalão A e escalão B e também para os docentes. E, no caso, temos que passar por um regime misto, estes equipamentos já deveriam estar nas escolas, não é? Os alunos já deviam saber que iriam receber. Sabemos que isso está prometido, mas ainda não se verificou. Portanto, ao passar para o regime misto e o aluno continuar a não ter acesso, vamos entrar no mesmo problema de que saímos do ano passado, não é? Não é por acaso que todas as escolas agora tiveram que fazer, e é mais uma das recomendações, o plano de atuação e recuperar as aprendizagens não conseguidas durante esse período do sorteio epidémico até julho, as escolas estão-se a preparar para isso porque reconhecem que, efetivamente, houve muitos alunos que foram privados de o atingir. Professor Palma Cedo, ao nível de regras propriamente ditas, que regras é que devem ser seguidas por um aluno do grupamento de escolas templares? É assim, nós, por acaso, estávamos, ainda hoje, tivemos uma reunião de manhã, os diretores dos agrupamentos do país tiveram uma reunião de manhã com o Sr. Secretário de Estado da Educação, o Secretário de Estado da Saúde e o Diretor-Geral de Saúde. E, pronto, a primeira conclusão que tiramos é que, como isto foi para o país inteiro, portanto, foram os diretores de todos os agrupamentos, perante as perguntas e dúvidas que foram colocadas, todas as preocupações. Portanto, isto não é só um problema de tomar, é um problema geral. Mas aquilo que eu penso que é o mais importante e continuo a pensar que é a maior ajuda que podemos ter enquanto agrupamento de escolas e diretor de um agrupamento é os pais, em primeiro lugar, apesar de todos os receios, estarem tranquilos que vão ter encontrar a escola com as condições para receber os seus filhos, os seus educantes, mas que têm que cumprir rigorosamente as regras que vão ser comunicadas por toda a comunidade, sejam pelos professores na respectiva sala de aula, seja pelos assistentes operacionais no corredor, no bufete, no refeitório, seja onde for. Vão verificar que a escola não é aquela escola que tinham em março, é completamente diferente, porque, efetivamente, vivemos ainda perante um surto epidémico que está aí. E então os pais têm que entender isto, fazer entender aos seus educantes, que não é fácil, nós entendemos que não é fácil, que têm que cumprir as regras. E depois, em casa, quando saem para fora da escola, tentar manter essas mesmas regras. E isso é uma enorme ajuda. Se tudo isso for conseguido, pensamos que não vamos ter problemas. Também não poderemos esquecer que, eu também costumo dizer, como temos muitos alunos que são transportados pelos respectivos transportes, não é, que não são, eu digo que não são escolares, que são públicos, porque, efetivamente, são as carreiras normais que vêm das diferentes freguesias aqui para dentro da cidade, os alunos acabam por sair de casa e vão se meter num transporte público onde toda a gente lá está, não é? E pronto, e tudo pode acontecer. Agora, na escola, quando entram para dentro da escola, as regras são aquelas e que nós pedimos aos pais que as cumpram. Os pais, encarados de educação, os alunos, toda a comunidade, se tudo cumprir conforme está estipulado dentro de uma escola, não temos problemas. Pois, cá fora já é diferente. Haverá aqui alguma adaptação em termos de horários, de intervalos? Sim, sim. O nosso agrupamento não alterou muito significativamente aquilo que existia entre este ano, vamos iniciar, e o ano anterior. Portanto, tivemos que reduzir o horário dos intervalos, passámos para 10 minutos, considerámos que era o tempo mínimo para que um aluno que anda pela primeira vez, para o quinto ano, que vem do primeiro ciclo, entra numa escola muito grande, primeiro que conheça a escola e que se adapte, que 10 minutos era o tempo necessário. Tivemos também esta preocupação por causa de, como já tinha dito há bocado, ainda temos alguns alunos que chegam à escola sem ter tido a tal refeição necessária. Consideramos que o primeiro intervalo deve ser precisamente para lhe dar o tal suplemento que costumamos atribuir a esses alunos com mais dificuldades económicas e sociais, para que possam ter uma refeição. Depois criar condições para que eles possam também almoçar na escola e, por vez, ainda damos o tal suplemento da parte da tarde. E pronto, e aqui, mantendo principalmente os 5 tempos, para não sobrecarregar durante a manhã muito o aluno, mantivemos por isso mesmo tal carga durante a parte da manhã, ainda a parte da tarde muito parecida com a que tínhamos antes. Depois aqui há mais uma questão é de transportes, portanto há sempre umas tardes livres, as salas mantêm-se, que foi também o trabalho que tivemos, a turma sabemos que vai ficar naquela sala, os alunos vão ficar naqueles lugares, saem daquela sala e é desinfetada a sala e quando voltam, voltam para aquela sala. Portanto, se houver algum problema, um foco, sabemos identificar a sala, o local em que aquilo aconteceu. As salas específicas também existem, as regras vão aí um pouco mais apertadas, há também umas normas próprias, portanto ainda estamos com dúvidas em relação a algumas disciplinas específicas como a educação física, a prática de algumas modalidades, a utilização do microscópio e de outros instrumentos na aula de uma biologia fisico-química ou mesmo, portanto, mas as regras já existem, só que temos que ter mais cautelas nestes locais com maior desinfecção. Havendo o problema que todos sabemos que iria existir, havia surto epidémico ou não, mas agora ainda se agrava mais, que é a falta de pessoal. Portanto, já falávamos que havia falta de assistentes operacionais antes do surto epidémico, com o surto epidémico, com as regras que nos foram criadas e exigências que existem nas escolas, ainda mais pessoal necessitávamos. Mas como não o temos, temos que nos preparar é para dar prioridade àquelas áreas em que são consideradas sensíveis, e repito, o bufete, porque os alunos efetivamente vão comprar no bufete alimentos que são comparecipados, entre aspas, portanto, têm um custo muito menor do que cá fora e que são apoiados pela ação social escolar, que é para o aluno. Se é para dar apoio ao aluno, temos que o ter aberto, assim como o próprio refeitório, não é por acaso que o aluno tem o escalão A e o escalão B, para usufruir nessas condições. Então, estes locais são prioritários, em parte também a papelaria, porque há aquele material que é fornecido ao aluno, se tiver escalão A ou escalão B, também temos que dar prioridade. E há áreas que gostaríamos de ter alguns funcionários, para estarem mais atentos aos circuitos de passagem, se é de entrada, se é de saída, para onde é que devem ir, quantas pessoas é que devem estar naquele local, mas pronto, é muito difícil, porque temos poucas pessoas. Há aqui algum cruzamento de turmas nos intervalos? Não, porque é assim, o intervalo não vai permitir muito isso, não é? Depois os horários também foram feitos, e nós, pronto, a nível do secundário é fácil, porque a maior parte dos alunos acaba as suas aulas e querem vir logo embora, portanto não temos esse problema. Poderão estar um pouco dependentes depois da própria hora do transporte. Portanto, a nível do básico, também foi tudo feito para que não houvesse, portanto eles acabam por estar ocupados, a não ser quando vão, mas vão em momentos diferentes ao profeto, vai ficar escalonado as turmas tais, mesmo o próprio refeitório só pode ir aquelas turmas, para depois poder ser desinfetado e passarem para outras, isso está tudo a ser feito. Pronto, com as dificuldades inerentes aos espados que não temos, porque são pequenos, aos funcionários que não temos, gostaríamos de ter mais, mas pronto. Mas apesar de todas estas dificuldades, penso que vamos conseguir criar para o pai, para a mãe, para o encarado de educação, para toda a comunidade, aquele espírito de segurança que é importante, e até para os próprios funcionários da escola, porque nós temos que criar segurança para os alunos, mas também para os professores, para os assistentes operacionais, para os assistentes técnicos, porque como disse tanto os professores como os assistentes operacionais e assistentes técnicos, alguns já têm uma idade, também têm receio, como é lógico, não é? E também temos que nos preocupar com eles, e preocupamos-nos, como é lógico. O professor falou aqui nesta questão das refeições, será possível aqui também colocar algum modelo, alguma dinâmica takeaway, até para facilitar? Pronto, é assim, o agrupamento de escolas templárias tem um refeitório, portanto, que é gestão própria, que é, neste caso, a escola básica, segundo o terceiro ciclo aqui da Qual de Impais, ainda conseguimos manter esse refeitório em funcionamento, devido, não é, ao excelente trabalho de duas, três funcionárias, mas aquelas senhores, enquanto continuarem a fazer o trabalho de cozinheiras, mas na prática elas são assistentes operacionais, mas mantêm alguma qualidade que não se consegue manter, por muito que queiramos, no serviço que é portanto, já estarão de saída também. Coitadas, já cumpriram o seu trabalho, não é? Portanto, estão a caminho da aposentação, porque já têm muitos anos de trabalho. Os outros refeitórios, como também penso que é do conhecimento público, portanto, este ano, atendendo à transferência de competências, competências que eram do Ministério do Ministério da Educação, para a Câmara Municipal de Tomar, o concurso foi aberto pela Câmara e ganhou uma nova empresa e será essa empresa que irá fornecer as refeições aos alunos, na escola secundária já com Raton e na escola Santiria. Se bem que este ano a escola Santiria, como também está junto com o EBU Infante Dom Henrique, portanto, vão fornecer refeições à Santiria e à Infante Dom Henrique. E ainda também, ainda, à escola básica, com o gerente de infância, Templários. Portanto, ou seja, é da responsabilidade da empresa, porque, aparentemente, quem é concessionada à empresa, o espaço da cozinha e refeitório, no que diz respeito à limpeza, à higienização, todo esse espaço. Ainda vamos ter que articular com a empresa, porque ainda não reuni com os responsáveis da empresa, como é que iremos perceber, porque cada escola tem um número de alunos diferente, tem turmas diferentes. Já temos horários definidos, tanto para uma escola como para a outra, e penso que lá embaixo também na Templários já está bem definido também, de forma a que depois a empresa se adapte, entre aspas, um pouco a este ano letivo que é diferente. Vamos exigir um pouco de horário um pouco mais prolongado, porque não vamos poder ter as crianças todas, ou os alunos a almoçar ao mesmo tempo. E então, para haver desencontro, vamos ter que jogar com os horários e também, logicamente, com os horários que vamos pedir à empresa para que façam, porque este ano, como disse, é um ano diferente, não é? Mas vamos conseguir. Professor, falando do corpo docente e a essência de uma escola, é que a transmissão de conhecimento, a aprendizagem, de um lado vai estar quem ensina, do outro lado vai estar quem aprende. Mas os docentes que, digo eu, vão ter também este ano um papel de fiscalização, quanto mais não seja se todos estão a cumprir as regras, será possível, mesmo com esta pressão acrescida, fazer passar essa mensagem, transmitir esse conhecimento de uma forma natural, digamos assim? É assim, nós sentimos que, repito, com a tal experiência do ano passado, em que, recordando, quando tivemos aulas para o décimo, primeiro e décimo segundo ano, não foi só um regime presencial, foi um regime misto. Portanto, tivemos o presencial e tivemos o ensino à distância e, pronto, e os outros alunos também tinham o ensino à distância e o tal ensino através da televisão. Mas nós, ao avaliarmos o ensino que houve misto entre o à distância e o presencial, penso que a grande maioria de todos os docentes reconheceram que o ensino presencial nada o substitui. Portanto, a presença do professor na sala de aula é fundamental para uma maior aprendizagem dos alunos e o problema do ensino à distância foi aquilo que eu fiquei há bocado. Portanto, o problema aqui é que nem todos os alunos estão no mesmo nível de capacidades económicas para poderem ter todo o equipamento necessário para que tudo corra bem no ensino à distância. Sentiram isso os alunos, sentiram isso até aos próprios professores, porque muitos deles há dias também não tinham as condições, dependendo do sítio onde vivem, para assegurar esse tal ensino à distância com qualidade. Portanto, o ensino presencial nesse aspecto é o melhor, criar as condições para todos de igual forma. E é o que vamos ter, portanto, ou à partida, os meus colegas penso que preferem. Problemas que temos aqui, pronto. Não é fácil a um docente com uma máscara durante 100 minutos falar para 20 e poucos alunos ou 20 e muitos alunos. Não é fácil. Nem para os próprios alunos. Nós também percebemos isso agora quando foi da realização dos exames a nível nacional para os alunos da secundária. Percebemos a dificuldade que muitos alunos tiveram para realizar os seus exames sempre com a máscara presente, não é? Então, e agora vamos ter as salas ainda mais, com mais alunos, porque enquanto nos exames nós íamos até aos 15 ou 16 alunos por sala, agora vamos ter 20 e tal, 30 alunos, com a máscara, portanto, cria-se aqui alguma dificuldade. Mas pronto. Esse é um facto que ninguém entra sem máscara. Ninguém entra sem máscara, portanto, a partir do segundo ciclo até ao secundário, todos são obrigados a ter máscara. Portanto, vai-se oferecer, oferecer, sim. O Ministério enviou uma verba para se adquirir todos os kits necessários para todos os alunos e professores e vai-se dar um kit com três máscaras daquelas próprias e que estão certificadas. Permitem a lavagem por 25 vezes, como eles dizem. Na prática vão receber três máscaras, mas no primeiro dia, ou trazem de casa, ou ainda é dada uma máscara, mas a partir daí o aluno terá que trazer sempre a sua máscara porque lhe foi dada, e o docente também, como é lógico. E todos iremos funcionar com a máscara dentro da escola, só até ao primeiro ciclo é que não. Já agora, para mim, ainda aqui em termos de equipamento de proteção, para além das máscaras, há aqui também, digo, é um acréscimo de despesas, nomeadamente com o álcool gel, com os desinfetantes. Também o agrupamento terá aqui algum auxílio para colocar o despoio? Sim, o Ministério enviou, atendendo ao número de alunos que têm o agrupamento. Repito que desde o segundo ciclo até ao secundário, contámos também com os alunos da noite, e com os alunos que temos, alguns a frequentar o centro qualifica, e o conjunto de alunos que nós temos, com o número de docentes, e de não docentes, no total, de docentes operacionais, técnicos, superiores e tudo, o Ministério, tendo em conta esses números, enviou uma verba correspondente para se adquirirem os tais kits de máscaras. Depois também a quantidade de solução alcoólica para desinfecção, os aventais para os assistentes operacionais para procederem às lavagens e desinfecções, viseiras também certificadas também vieram, e pronto, isto para este primeiro período, falamos de período, apesar de agora funcionarmos para o semestre, quando falamos de período até dezembro, a prática. E esse material já veio. A Câmara também, em reunião que fez com os diretores, adquiriu também equipamento para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, que também deve estar a chegar, mas aqui já não são máscaras, aqui é mais a nível de dozeadores para se desinfetarem as mãos, uns tapetes para pôr à entrada, principalmente o pré-escolar, para as crianças que estão no pré-escolar, quando entram poderem desinfetar os sapatos, o calçado que trazem. Portanto, houve aqui um, e depois os próprios dozeadores, que vão existir um por sala, mas isso também a nível do segundo ciclo secundário também vamos ter, portanto houve aqui um enorme investimento, e depois toda a parte de acrílicos tiveram que se adquirir, toda aquela parte também de, a nível da segurança de indicações em vinilo, autocolante, para que se pudesse pôr, seja no chão, nas paredes, em todos os locais, para as pessoas manterem a distância, seguirem as regras que existem a nível de trajeto para ir andar dentro da escola, portanto, houve aqui um acréscimo de despesa, mas tinha que ser. Eu voltava só aos professores, sem dúvida alguma aqui a parte, uma das partes fundamentais que mexem todo este processo educativo e que acabam por ser um barómetro daquilo que está bem e está mal em toda a estrutura escolar. Há poucos dias, salvo erro, o sindicato de todos os professores sublinhou que não estavam reunidas as condições de segurança e apresentou um pré-aviso de greve aqui para salvaguardar não só a posição dos professores, mas de toda a comunidade, uma preocupação global. Hoje por hoje, nos seus docentes, sente que efetivamente há docentes que não têm a completa sensação de segurança perante aquilo que se aviginha? Sim, há docentes, tal como eu disse há bocado, portanto, atendendo à sua faixa etária, ou seja, um docente com 62, 63, 64 anos de idade, já quase em fim de carreira, com algumas doenças de risco ou do próprio ou de familiares com quem coabita diariamente, coloque essa questão. Exatamente. Portanto, eu vou para uma escola, vou para uma sala de aula com 28, 30 alunos e sinto que estou a pôr em perigo a mim próprio, à minha família ou até os próprios alunos. Os professores também são obrigados a este regime presencial? Também são obrigados. Independentemente, mas se tiverem alguma patologia mais grave? Não, se tiverem, portanto, desde que haja uma declaração. Se bem que, o que foi ainda repetido hoje, novamente, pelo Sr. Secretário de Estado, não é? É que, portanto, as pessoas, apesar de estarem, têm que apresentar um outro Estado. Na prática, o que estamos a exigir é que a pessoa apresente um outro Estado. E o que se vai verificar na prática é isso mesmo. Portanto, há docentes que, sentindo que na escola não estão reunidas todas as condições de segurança, vão, efetivamente, apresentar atestado. Minha hoje poderá levar o mal, digo eu. Não, não, não. É uma questão de saúde. Pronto. E, na prática, o que vai acontecer é que vamos ter que se meter esses atestados na plataforma para substituir o docente, não é? E, pronto, e agora aguardemos, e no meu caso, no meu agrupamento, já temos um número significativo de pedidos de docentes para substituir. Isso vai fazer com que algumas disciplinas possam... Algumas disciplinas não vão começar a funcionar logo a partir de segunda-feira, portanto, ainda tivemos tempo de pedir os docentes, portanto, isto agora, pensamos que na próxima sexta-feira que a grande maioria poderá vir a ser colocada, pronto, mas não quer dizer que não apareçam outros atestados, outros docentes que digam que não estão em condições de voltar às aulas e vamos ter que novamente fazer o pedido, o que significa que algumas turmas não vão ter, de algumas disciplinas, os docentes logo no princípio do ano. Isso é possível que se venha a verificar. Essa possível rotatividade no corpo docente, a mesma facilidade não é extensível aos assistentes operacionais, acredito que também alguns... Alguns também vamos ter o mesmo problema, como é lógico, mas aí é mais complicado, porque não havendo um docento operacional por motivos de doença que fica em casa ou por outro motivo, não podemos, agora temos que telefonar para a Câmara Municipal, não é? Antigamente tínhamos que fazer o pedido ao adgeste, mas agora é tudo com a Câmara Municipal, vamos ter que andar a telefonar para a Câmara a dizer, mas não sendo que está a faltar por este ou por aquele motivo, e não é fácil. Portanto, aqui vai ter que haver, na Câmara, tal como já aconteceu, ou seja, o Ministério no ano passado criou a possibilidade, e ainda bem, é algo que já há anos se pedia, que é a possibilidade de um docente que por motivo, ou melhor, de um não docente por baixa prolongada, que contava como não docente a trabalhar, mas não estava, porque estava em casa por motivos de baixa, possa agora, abrirmos a possibilidade de nós criarmos uma espécie de uma bolsa, e quando isso acontece, irmos àquela bolsa e vamos lá buscar uma reserva que existe. Aqui a Câmara vamos ter que fazer o mesmo, a Câmara vai ter que pensar no mesmo, porque é frequente, por vários motivos, um adgestão operacional não poder vir trabalhar, porque ficou de baixa, e pronto, na prática estamos a reforçar, com mais horas de trabalho, os outros colegas, e como eu disse logo também no princípio, essa é uma das, ainda dois problemas que continuamos a ter, a falta de pessoal. Esse rácio necessidades de assistentes operacionais, há alguma escola do seu agrupamento que o preocupe mais do que as outras? É assim, as próprias funcionárias, agora quando reuni na segunda e na terça-feira com eles, muitos me colocavam, então, mas se eu tiver que ficar em casa, quem é que me vai substituir? E eu não posso responder porque não tenho, porque na verdade há aqui uma responsabilidade da parte das próprias assistentes operacionais que sentem, mas se eu ficar em casa, aqueles alunos ficam sem quem os acompanha, e isto fica aqui um bocado, e o que se tem verificado nos últimos anos é isso mesmo, portanto, são as pessoas muitíssimo preocupadas com o que se está a passar dentro da escola, sentem os problemas, e acabam por trabalhar muitas delas muito mais horas do que deviam, e isto tem que ser dito que é real, portanto, há muitas assistentes operacionais, mas muitas, que trabalham horas muito mais, mas muito acima daquelas que são efetivamente o seu horário de trabalho, porque sentem a importância que elas devem ter, e têm, não é, no local de trabalho, e se não fosse isso, às vezes não sei como é que as escolas funcionavam. Ou seja, vai aqui haver fortes possibilidades de termos essa ausência de fiscalização, entre aspas, e estando aqui dependente do bom senso dos alunos. Tal e qual dos pais, por isso é que eu disse que é muito importante, que sabemos que não é fácil, mas é muito importante aqui a ajuda dos pais para entenderem que, pronto, a escola são os professores, são os assistentes operacionais, temos o professor, mas depois o assistente operacional, se for em número muito pequeno para aquilo que são as necessidades, ele não pode fazer mais do que aquilo que lhe é possível, portanto, a não ser que tivéssemos, eu hoje ponho a olhar para uma escola como a Jaco Merratum, com os WCs, as escadas de banho para raparigas, para rapazes, não é, o acesso ao elevador, a biblioteca, aquilo tudo, espaços enormes, que havia necessidade de mais funcionários para poder haver ali uma vigilância mais constante da utilização daqueles espaços, mas se não os temos, temos que estudar a prioridade onde ele é importante, e pronto, há espaços que vão ficar, na verdade, um pecado, que é uma preocupação que eu tenho, que tem a responsável das assistentes operacionais, mas não havendo. Já começaram as apresentações no agrupamento? Não, portanto, vamos começar, portanto, nós vamos começar no dia 14, vamos dar prioridade aos alunos que entram pela primeira vez no quinto ano, portanto, vão entrar numa escola completamente diferente. Eu faço uma recepção turma a turma, um intervalo de mais ou menos 45 minutos, nas duas escolas, na Gualdem Paz e na Santeria, e fazemos também no sétimo ano da Jaco, porque é uma escola em que a turma que vai para o sétimo ano, que é uma turma, é a primeira vez que estão a entrar naquele edifício tão grande que é a escola secundária Jaco Merratum. Todas as outras turmas, porque não tínhamos condições, porque são muitos pais, não é? Portanto, o início de um ano normal, o surto epidémico, geralmente eram reuniões com a presença de centenas de pais naquele auditório ou nas outras duas escolas, isso agora não é permitido, nem é possível. E então, para acautelar todos estes problemas, vão ser feitas simplesmente estas reuniões, como eu disse, na apresentação, na recepção, o mesmo se vai verificar a nível do pré-escolar primeiro ciclo, só com a presença do pai, e depois tudo o resto será feito através do diretor, por e-mail, com as indicações que devem ser dadas, as informações. Não quer dizer que não se verifica a ida de um pai ou de uma mãe, ou de duas ou três famílias à escola, em momentos diferentes para ir tratar de um assunto com o diretor de turma, ou com os técnicos, com a psicóloga, ou por aí adiante, isso também vai ter que verificar, mas não podemos funcionar como antes, em que não havia estes impedimentos de termos que ter menos gente na escola, não é? E para não haver esta passagem, alunos, funcionários, não podemos permitir tanta gente na escola, porque continuamos a ter o surto epidémico aqui, não é? Sim. Atrás de nós, sempre a pressionar-nos para termos cuidado. Professor, e como é que está a decorrer, vai decorrer a incorporação dos alunos da escola Infante do Henrique na escola Santiria? Pronto, é mais uma experiência, portanto, está tudo a ser preparado, portanto, as salas já estão preparadas, os alunos passaram a ter também um espaço próprio na escola Santiria, a biblioteca foi também apetrechada, portanto, está a haver um trabalho conjunto a nível dos professores do primeiro ciclo, com a própria Associação de Pais e com os professores dos outros ciclos, portanto, e é uma experiência, portanto, está tudo a ser preparado para correr da melhor forma, o mesmo espaço do exterior, onde foi adaptado para o ATL, com obras que foram realizadas pela Câmara Municipal, de acordo com as necessidades apontadas pela Associação de Pais. É, nos espaços que já estavam a ser aproveitados antes, ou não? Aquilo, quem conhece a escola Santiria, portanto, eram os antigos balneários antes de haver pavilhão, não é? Depois, quando foi construído o pavilhão, aqueles antigos balneários foram adaptados, um para arrecadação e outros dois, um para um clube de ciência e outro para a casa sede do Ero Calminhas, que ainda continua a ser uma entidade que continua a desenvolver trabalhos com os jovens. Tudo aquele espaço, que ainda é um espaço razoável, passou precisamente para o ATL de funcionamento das crianças que vêm da Infante Dom Henrique. Mas penso que as coisas estão a decorrer normalmente. Mais uma vez, porque, como digo, atendendo à experiência e aí muita dos meus colegas do primeiro ciclo, já são pessoas com muitos anos de trabalho nesta área e vai correr tudo bem. Quantos alunos é que terá o agrupamento? Tem noção? Neste momento, portanto, isto é outra coisa interessante. Neste momento devemos estar nos 2.100 e poucos alunos. Porque nós continuamos, o que é normal, estamos ainda naquela altura e continuam a surgir pedidos de entrada em turmas do agrupamento. Já tivemos que aprovar no primeiro conceito pedagógico, e vamos ver que não temos que ir em próximos, o aumento de número de alunos por turma, portanto, aquelas turmas que só deviam ter ficado com limite de 20, porque tem alguns alunos que permitem a redução da turma até aos 20. E tivemos que aumentar o número de alunos nessa turma porque os pais chegam a tomar, querem meter os seus filhos nas escolas, vão aos dois agrupamentos e depois recebem a resposta, mas não tenho espaço, já não tenho mais, a não ser que tivessem mais outra turma. Mas para criar uma turma nova, nós só temos que pedir autorização porque como temos que ter um número mínimo, não é, que não possa ser só dois ou três, para que se abra essa turma. E enquanto isso não acontece, nós temos mesmo que ir enchendo as turmas. É um problema que temos aqui em tomar porque, pronto, pensávamos que ficávamos ali com aquele número e ponto final, mas temos que ir permitindo. Porque depois vêm famílias com dois e três filhos, cada um em seu ano, ciclo, diferente, e depois querem ficar no agrupamento e lá vamos abrindo mais uma possibilidade. Ainda há pouco falámos nos transportes escolares, transportes públicos. Este ano, aqui a conversação e isto, há aqui diversas entidades envolvidas, a Câmara Rodoviária do Tejo, como é óbvio, e também os agrupamentos têm um papel decisivo. Este ano será possível evitar alguns constrangimentos como aconteceu no passado? E isto aqui reportando-me a alguns testemunhos que nos foram chegando. Sim, sim. O que acontece aqui é que a entidade responsável, gestora dos transportes, como é do conhecimento também de todos, deixou de ser a Câmara Municipal, passou a ser a Comunidade Intermunicipal. Exatamente, Comunidade Intermunicipal. É, pronto. E nós, o que facultamos é a existência de, e efetivamente, a entidade que presta esse serviço em negociação com a Comunidade Intermunicipal, neste caso aqui a Rodoviária, deveria, na minha opinião, adaptar-se às necessidades dos alunos que necessitam desse transporte. Eu falo desta forma porque o meu agrupamento é o que tem maior número de alunos que estão exportados no Conselho de Tomar e que são provenientes de todas as freguesias do Conselho e alguns até vêm de fora do próprio Conselho. E isso é algo que nos preocupa sempre todos os anos, pronto. Mas isto é um trabalho que só conseguimos muitas vezes. Nós enviámos o ficheiro com o levantamento aluno a aluno dos que têm que utilizar o transporte escolar, neste caso o transporte público, enviámos para a Câmara para que haja a tentativa daqueles bolsas de alunos provenientes de todo o Conselho e que não têm o transporte, de acordo com a necessidade, que possam vir a ter, para não serem prejudicados. Nós já vamos ser em parte prejudicados porque efetivamente o nosso horário começa às oito e meia e mantém-se igual como estava antes. Vamos mais ou menos também terminar à mesma hora dos anos anteriores. Mas sabemos que no outro agrupamento vão começar mais cedo. Esse desfazamento de 15 minutos já vai prejudicar mais os alunos transportados porque são os nossos, vão ter que sair muito mais cedo e acabam por ter que chegar também muito mais tarde porque o transporte é o mesmo. Nós temos quase 400 alunos transportados. Somos capazes de ultrapassar os 400 e ir até mais porque depois temos alunos que têm o tipo de passo, ou os alunos do secundário com mais de 18 anos que também têm um passo próprio. Mas de qualquer forma é um número muito significativo de alunos transportados que nos preocupa o facto de terem que sair tão cedo e terem que chegar tão tarde. Foi por isso mesmo que também não optámos muito, nem queremos optar pelo take-away porque achamos que um aluno que vai sair perto da hora do almoço e vai fazer o transporte tudo até a sua casa, aqui já não é almoço, não é aquilo, já é algo muito frio. Portanto, vamos ter que criar condições para que eu possa comer se quiser, logicamente, no refeitório e ter essas condições. Mas pronto, os transportes, nós aqui não temos muita margem, nós, agrupamentos, não é? Não temos autonomia para dizer que queremos transportes a estas horas e estas porque não somos nós. O que fazemos é que quando existe um grande número de alunos de uma determinada proveniência, de um determinado local, que efetivamente não tem o transporte que necessita, temos que comunicar para a Câmara e depois atentamos que a Câmara consiga facultar esse transporte. Mas também é algo que também nos preocupa. Muito bem, estamos quase aqui a esgotar os nossos 50 minutos. Professor Paulo Macedo, deixava aqui os últimos instantes para alguma mensagem que queira passar para a sua comunidade escolar? É uma comunidade que é do Conselho, na prática. A mensagem principal que eu queria deixar é que efetivamente estamos a viver um tempo de grandes incertezas, não poderemos dizer com toda a certeza o que é que irá acontecer, portanto, são mesmo grandes incertezas, mas a minha mensagem para toda a comunidade escolar é que tenham confiança, efetivamente, que todo o corpo docente e não docente do agrupamento de escolas templários tudo fará e tudo está a fazer para que os jovens, as crianças e os adultos que frequentam as diferentes escolas do agrupamento tenham as melhores condições a partir do dia 14 de setembro. E penso que iremos conseguir e que tenham esperança que tudo irá correr bem. Assim esperamos votos de sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. O agrupamento de escolas templários aqui em destaque neste ciclo de entrevistas promovido pela ERTE, tendo em conta o arranque do ano letivo no Conselho de Tomar, nesta quinta-feira registro para mais uma presença em estúdio, neste caso de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, responsável pelo Pluro da Educação. Até lá, fique bem, fique com ERTE. Tchau, tchau.